Eu sou católica. Você só tem medo de assombração? Não. Capeta, essas coisas? Não, não. Olha essa imagem, doutora. Essa imagem veio lá do sul de Minas. Nós mostramos no começo do programa. Boa Esperança, cidade bonita demais. Conheço, eu fui delegada próxima. Ah, é? Eu fui em Machado, é linda cidade. E um rapaz gravou, doutora, essa mulher. Olha o que aparece lá atrás. Essa mulher estava meio alcoolizada à noite, o rapaz gravou ela com o celular. Aí passa esse trem branco atrás, parece que entra no corpo dela. O povo lá está assustado. Estão achando que ou é um anjo que entrou ou é o capeta que entrou dentro do corpo dela. Eu estou impressionado com essa história. Você acredita esse negócio de capeta ser filmado e entrar na pessoa? Olha, eu não acredito, mas também não duvido. Não duvida? Há mais coisas entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã filosofia. Existe o bem e o mal. Não é? Existe o bem e o mal. O Cris acredita em capeta. Eu acredito, tanto é que a gente... Eu acredito mais em Deus do que Deus. Eu acredito no bem e no mal. Eu acredito que não existe o que esteja fazendo aí, entrando em várias vidas e destruindo várias famílias. Com certeza não. Essa primeira reportagem que nós mostramos, cidadão, de arrepiar, é a imagem do capeta lá, do anjo, sei lá o que que é, entrando na mulher. O Cadu, que é nosso repórter lá, o Cadu Lopes, no sul de Minas, o Cadu Lopes voltou a Boa Esperança depois da divulgação do vídeo. Ele voltou. As pessoas sabem o que que é voltar, né? As pessoas sabem? A direção sabe o que é voltar à cidade? Ele voltou depois. E ele foi lá ver e até me falou, Carlinha, eu vou protegê-lo, porque a gente vai de capeta, né? Tem gente que bota os trens lá para se proteger. Vamos ver o que que o Cadu fez, que proteção que ele pôs. Deixa eu ver. Cidade de Boa Esperança Uma das cidades sul-mineiras mais bonitas e detentora de um dos lagos mais belíssimos do Brasil. Chegou para a gente na TV Alterosa uma denúncia de um morador que teria feito um vídeo, um vídeo à noite, e neste vídeo o capeta ou uma forma sobrenatural teria aparecido. Eu já estou preparado. Estou com o meu alho, estou aqui com o meu terço, aqui, minhas contas. Estou pronto para investigar esse caso e tentar descobrir e chegar a fundo para saber se isso realmente aconteceu. Eu ainda não vi o vídeo. Ainda não sei do que se trata. Falaram que aparece um ser sobrenatural. E nós vamos trazer para você, aí de casa, com exclusividade na TV Alterosa, essa história macabra nessa cidade paradisíaca. O homem pendurou o alho, amarrou as fitinhas, pegou o terço. O Cadu é medroso, né, cara? O Cadu é medroso. Não aguenta assombração. Não, ele tem pavor de assombração. Olha, se você fala que tem assombração aqui, o Cadu passa do outro lado, mesmo assim, correndo. E assim, ó, cheio de alho, terço, ele deve ter um bocadinho de água benta ali e tal. O Cadu é medroso, mas essa história a gente precisa de ir mais a fundo, né? Inclusive, uma coisa que eu percebi ali naquela imagem, a hora que ele está passando ali, que ele começa a falar... Passou o capeta atrás do Cadu? Não, você observou que as ondas ali, aquelas marolinhas ali... A água mexeu. Observe as ondas. A água balançou e balançou. Mas isso não é peixe pulando, não? Não, não tem marca de peixe ali, não, Carlinho. Observe. Um pouquinho mais para frente, logo no final, a hora que ele chegar, você vai observar que a lagoa está quietinha. Então, é um lago que está quietinho. Observe que ele vai começar a balançar. Você acha que pode ter um capeta mergulhado ali, acompanhando a gravação? Eu não sei se existe capeta anfíbio, né? Mas, pelo menos, vai... Balançou ali e balançou. Mas ele está bem paramentado. Não, doutor. Não está? A senhora, para dar tiro, porrada e bomba, tem que pendurar a alha? Não, não, não preciso nada disso. É só sentar o dedo. Só a minha amiga 45 resolve. Meu Deus do céu. Eu acho que ali faltou duas coisas que ele falou. Primeiro, ele não falou de Deus. Não falou, mas... Não falou, em momento nenhum. E outra coisa, faltou a Bíblia, né? Faltou a Bíblia? Faltou a Bíblia. A grande espada. A cruz, né? A Bíblia mata a capeta. A Bíblia é a grande arma que tem. A grande arma que tem. A maior arma que tem. Até essa que a pastora, a pastora, a delegada está... O que o povo falou lá? O Cadu conversou com o povo na rua lá, né? Deixa eu ver o que o povo falou. O que você estava fazendo a piada? Não. Prouxo. Prouxo! Eu estou do lado dela. Olha lá, você viu? Olha lá. Você viu? Está vendo o negócio aqui? O que vocês acharam desse vídeo aí? Pô, mas isso aí é coisa sobrenatural mesmo. Isso aí... Dá um medo, não é não? Dá, dá medo. Dá para assustar bem aqui, né? Dá, ué. Ah, fica meio tapaiado, né? É, né? Viu! Olha lá. Viu? Viu. O que você achou disso? Está parecendo um lobisomem. Um olho? Está parecendo o quê? Um lobisomem. A coisa está meio sinistra aqui em Boa Esperança. A gente vai continuar perguntando para o povo o que eles estão achando desse vídeo aqui, que é um vídeo macabro, né? Foi aqui. Foi aqui em Boa Esperança. Está com medo? Não, o Jornalve tem nobisomem. Depois. Fala, Jornalve. O senhor consegue ver aqui? Uhum. O que o senhor acha disso? Olha só, realmente é algo que muitas pessoas não acreditam, mas realmente existe. Pode ser um dos adeptos de Satanás, né? Entrando no corpo dela. Porque ele vai direto para ela, né? Está possuída. Está possuída aqui, não parece? Está possuída? Ela está. O povo aqui no Twitter, a Caroline, falou assim, avisa o Cadu que alha para vampiro, né? Capeta, né? O outro falou assim, se isso aí for anjo, Carline, imagina como é que vai ser o capeta, então? Pelo amor de Deus. E a mulher, foi muito interessante ali, que ela foi descobrir que a cidade é... Acordou no meio da entrevista, viu? Tem gente que dorme até na entrevista. Acordou no meio da entrevista. O que foi, meu diretor? Ó, o Cadu localizou a pessoa que gravou o vídeo do capeta. Ele conseguiu localizar essa pessoa? É um jovem lá de Boa Esperança? Eu quero ouvir. Ô, Rander, me fala uma coisa. Foi você que fez o vídeo? Sim, foi eu. Naquela hora lá, você viu alguma coisa? Não, nada. Quando é que você percebeu que tinha algo estranho no vídeo? Assim que eu cheguei em casa, fui ver o vídeo. Aí voltei o vídeo e falei assim, peraí, tem alguma coisa estranha. Aí voltei o vídeo umas três vezes, não apareceu nada. Aí quando deu os três minutos e alguma coisa, apareceu. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. O que você acha que tinha no vídeo? O que você, não sei se você é religioso ou alguma coisa, o que você acha que estava ali? Então, eu sou espírita. Aí meu amigo também me levaram no centro, perguntaram o que era. Aí toda vez que perguntaram o que era, falou que era um espírito. Toda vez que ela bebe, acompanha ela. É difícil, eu estou todo arrepiado aqui. Você aí de casa ainda não viu o vídeo, mas eu acabei, eu vi agora, pô. Realmente dá medo, né? Dá medo. Cidadão, presta atenção. O Cadu falou que o rapaz que gravou o vídeo deixou ele todo arrepiado. É. Você viu o Cadu falando? É sintomático. É sintomático. É o capeta operando? Parece que sim. Agora, o Cadu é tão medroso, mas o Cadu é tão medroso que ele fez a reportagem de dia. Ele não foi lá à noite. À noite não é, tá? Ele não dá conta, não. Não dá conta, não. Mas a gente vê que sempre ficou arrepiado e você viu que ele mostrou, né? Mostrou os bracinhos assim, né? É, a pontinha aqui. Olha lá, tá com o braço. Desnudo, doutora. Muito. Doutora, não é fácil, doutora. Não é fácil. O que é pior? Você é vagabundo ou assombração? É. O que você acha pior? Olha, eu vou ficar com o bandido que eu sei como resolver assombração. Eu deixo para os especialistas. Rapaz do céu. A senhora tem bala de prata aí, doutora? O que é? Bala de prata. Tem essa história, né? É. É para vampiro, né? Mas vai para assombração. É, bala de prata. Mas dizem que assombração só para quem aparece. É. Eu vou falar para a senhora. Ela não vai aparecer para mim, não. Eu vou falar para a senhora. Apareceu para o Cadu lá. Porque essas coisas aparecem tudo na mão do Cadu, né? Parece. E ter assombração apareceu para um outro repórter também. Teve um repórter que foi fazer um jogo aí, de futebol. Futebol é esse esporte violento, né? Teve um repórter que foi fazer uma entrevista. Eu queria que vocês me ajudassem, que eu não consegui identificar o que o jogador falou. E eu acho que apareceu assombração no meio da entrevista. Vejam, acompanhem essa entrevista. Vejam vocês o que o jogador falou para o repórter. E o que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado. Muito obrigado. Está aí. Portanto, o nosso querido Alex, na sua primeira participação, está um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Botorantim, o canal que é 10. Daqui a pouquinho a gente... Eu vou repetir para vocês. Preste bem atenção. Você vê que o repórter é um menino que parece que está começando agora. Mas preste atenção nas perguntas e vejam que o jogador responde. E o que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado. Pelo menos, doutora. Foi educado e agradeceu. Agradeceu, agradeceu. Porque a gente tem o hábito de ver, o jogador tem dificuldade para se descansar. No começo de carreira. Isso aí foi inverso, foi o repórter. Foi, é o repórter. Fazer assim para o time. Muito obrigado. E o que está fazendo aqui no campo? E o coitado do jogador está... Número 2 é qual a posição de jogador em número 2? Lateral direito. Lateral direito? Essa entrevista foi inesquecível para esse menino. Olha lá. O que é que foi? Está chegando notícia urgente de Portugal, é isso? Portugal lançou um novo equipamento. A Marinha Portuguesa lançou um novo equipamento. Vamos lá, direto com o Jornal de Portugal. Vamos lá. E foi hoje apresentada uma nova tecnologia que vai estar ao serviço da Marinha já a partir do próximo ano. Trata-se de uma aeronave não tripulada com tecnologia totalmente nacional. Este é o novo avião não tripulado da Marinha Portuguesa que vai ajudar no mar e em terra nas missões em que a Armada está envolvida. O AR-4 foi apresentado oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. A falhada, isto justifica que é sempre a necessidade. Que juliação. Que juliação. Um abraço. Eles não dão sorte. Mas vamos dizer cá, bom, como que não saiu previsto? Se falaram que a Armada que está lá, que é a Marinha, que queria a aeronave não tripulada, a aeronave foi naturalmente para dentro da água, irmão. Vamos aproveitar então uma hora por isso que você estava lá e mandar um abraço para o Evaristo, meu amigo, lá do restaurante Solar dos Presuntos, no Lisboa. Ele assiste, na verdade, pela internet no Solar dos Presuntos, lá em Lisboa. Um abraço, Evaristo, um abraço para você. O pastor gay também, o pastor gay está cá dizendo que o pastor gay Gregory, o pastor gay Gregory está lá. O pastor gay agora mora em Lisboa. Está em Lisboa. Olha, pois, pois. Trata os montes. E fica pedindo ingresso para César Menotti e Fabiano, o homem está em Lisboa, que aí não... Só para ver a delegada. Agora, doutora, seriedade agora, a senhora tira o porrado de bomba. Nós vamos mostrar agora um flagrante, porque agora o vagabundo anda de moto, né? O da garupa vem e senta o dedo, né? Então, presta atenção nesse flagrante que nós recebemos. O rapaz está na garupa, na garupa, tem um outro sentado, acho que está na calçada, numa escadinha, ao telefone, passa a moto e... E só o barulho... Analisa essa imagem, doutora, vamos ver. Meu Deus, o que é isso? Repete, por favor. O que mais me impressiona era o rapaz aqui fazendo barulho, aqui no cano, com o pet na mão, a garrafa pet na mão, o outro com o controle remoto de televisão na mão lá. Olha lá. Doutora, peraí, eu fiz a mesma pergunta. Eu quero que a doutora me explique como é que barulho faz o cara deitar. Olha lá, o cara tomou o tiro e caiu, ué. Olha lá. Como é que cai, doutora, só com o barulho? Ah, é o susto, né? O susto mata? O rei, na casa ali, ele morreu, ele assustou muito, né? Ah, vai do susto. Ele achou que eu estava morto. Tiro de garrafa pet. Tem muita gente que passa pelo outro lado, não é pelo tiro, não é pela facada, é só pelo susto mesmo. É assim que eu pergunto, é de imediato, infarto instantâneo e fulminando. Mas esses três são mais armados. Não, mas o problema maior é que o celular é tão viciante que o cara morrendo não tirou ele do ouvido. Aí, estou morrendo, hein, levei uns tiros aqui, estou morrendo. Olha lá, eu não tiro o celular do ouvido, é lá. E ele está falando assim, não dá o primeiro letal não, que eu tinha que tirar uma foto aqui, colocando o Facebook. O selfie no Facebook. Vocês estão falando do negócio da banana aí, muita gente entrou nessa, junto com o Daniel Alves, né? Um apoio, o Neymar, né? Esse é o filho dele, esse aí que está com banana de pijama aí? É o filho do Neymar? Já cresceu, hein, gente? Quem mais que entrou na campanha? O pai do Neymar? Esse eu conheço, esse é o pai do Neymar. É o Neymar Fader. Esse aí é a irmã do Neymar. Quem mais que entrou na campanha? Todo mundo. Olha o Fred, um abraço para a Tioffi Lottoni, deu uma banana para todo mundo. Quem mais? Esse aí, o que? É o incrível Hulk? É o Luciano Hulk. Ah, o Luciano Hulk. Achei que não é verde, pô. Ah, e a Marta também, né? Campeã, a melhor jogadora do mundo. Todo mundo aí. Isso aí é aquela cantora, né? Cláudia Leite ou não? Ivete Sangalo. Essas são tão parecidas, né? Essa é a Cláudia Leite. Leite com banana. Olha, Alexandre Pires. Dá vitamina, hein? Um abraço para o Alexandre Pires, o povo todo no triângulo. Dinho Ouro Preto também. Tem o Dinho Sabará, tem o Dinho, né? O Dinho Ouro Preto, o Dinho Ouro Branco. Esse é o Dinho Ouro Preto. Ivete Sangalo, essa aí é a cover da Fernanda Garcia. Um abraço para todo mundo aí. E eles, ah, Roberto Carlos, já jogaram banana para ele também. Já foi vítima de racismo também, Roberto Carlos. Rapaz, esse trem está... Não sei como que... Nós temos que ter um manifesto muito além disso aí. É. Doutor, a senhora, como uma agente do direito também, sabe o tanto que hoje é penalizado o racismo e mesmo isso não tem inibido as pessoas. Agora, a bem da verdade, né? Só complementando, doutor, a bem da verdade, o imbecil que jogou essa banana já está devidamente identificado e está banido dos estádios. Ou seja, nunca mais. É, nunca mais. Acabou. Fora, rua. Está certíssimo. Eu sou favorável. A lei tem que ser dura mesmo para esse bando de vagabundo. Esse é o clipe do De Volta ao Planeta dos Macacos, do Flauzino, dos meninos lá do Jota Quest. É uma bela peça, uma bela peça, um belo vídeo. Então, de parabéns. Volta o vídeo que nós abrimos. Está todo mundo pedindo para reexibir o vídeo que nós abrimos do programa, que é a doutora Roseli sentando o dedo. Vamos ver. Bateu de frente e atiro porrada e bomba. Eu nunca dei mole para bandido. Tiro porrada e bomba. Porrada e bomba. Bateu de frente e atiro porrada e bomba. Ele desceu da moto e caminhou para o meu carro. Meteu a arma na minha cabeça, 1.40, e anunciou o assalto. Ele falou assim, larga o telefone agora, larga e desce do carro. Tiro porrada e bomba. Eu escorreguei essa mão aqui, ó. A arma já estava aqui. Pega a sua inveja e vai pra... Hora que ele passou por mim aqui, que ele ficou próximo, saquei a arma. Bateu de frente e atiro porrada e bomba. Eu nunca dei mole para bandido. Tiro porrada e bomba. Eu tenho que ter um estereótipo masculino. Então, eu sempre usei roupa justa, nunca desci do salto, comeu batom, mas sou delegada. Tiro porrada e bomba. Bateu de frente e atiro porrada e bomba. Essa é a doutora Roseli Baedo, que muito nos honrou com a presença no programa de hoje. Doutora Roseli, muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Pela presença e quero que a senhora volte. Posso convidar de novo? Pode, será um prazer. Quero que a senhora volte e veja a senhora no show do César Menotti e Fabiano. Com certeza. Semana que vem, segunda-feira. Galera, ninguém pode reagir, viu? Pensa. Ela pode, porque ela é delegada. Aquela mensagem do Cristo Morro. Vou falar pra todos que dia 1º de maio estaremos aí na festa do trabalhador, mandando um beijão pra Kate, pra todos aí, Ramon Damásio, todos que estão nos ouvindo aí, Xandinho, todo mundo aí. As favelas todas. 1º de maio, quinta-feira, feriadão. Quinta-feira, feriadão. Estarei tocando lá na festa do trabalhador, na Via 240. Demorou. E a galera toda ligada no feriadão do SBT, da TV Alterosa, inclusive o cidadão Ed, que dá mensagem agora. Inicialmente, Carlinhos, eu quero mandar um grande abraço pra Lorena Vazio, Felipe Viana da agência Olegário Marcial do Sesc, ali na rua Tupinambás. Me receberam muito bem, são fãs do programa, mandaram um abraço pra você também. E quero dizer o seguinte, quando a vítima está prevenida e devidamente acautelada, predador dorme com fome. Foi o que aconteceu. Eu espero que esse exemplo da doutora sirva de exemplo, não só aqui em Minas Gerais, mas pro Brasil inteiro. E que essa corja de políticos tome vergonha na cara e comece a defender o povo. Nós não aguentamos mais cambada de políticos nojetos que nada fazem em pró da sociedade. Muito obrigado, cidadão. Muito obrigado, doutora Roseli. Muito obrigado, Cris do Morro. Obrigado a todos que participaram no Twitter, no Facebook. Tá uma loucura aqui. Tá todo mundo pedindo a doutora Roseli como presidente do Brasil. Será que o marido dela deixa? Não sabe que a filha deixa? Não sei. Tem que pedir pra família. Querem ela presidente do Brasil, que ela meter tiro, porrada e bomba no povo. Amanhã, gente, eu peço a atenção de todos vocês pro programa de manhã. Nós teremos um programa muito emocionante amanhã. Inclusive o Roberto Cabrilli nos mandou muitas imagens exclusivas. Independentemente do meu diretor falar comigo, eu quero dizer isso pra vocês. O Roberto Cabrilli separou muitas imagens, inclusive do Conexão Repórter, e nos enviou pro TV Verdade. São momentos únicos, são momentos históricos. Eu tenho certeza que nós vamos nos emocionar juntos amanhã no TV Verdade. Que será uma homenagem a um dos maiores ídolos do esporte que esse Brasil já teve. E que, infelizmente, no dia 1º de maio, na quinta-feira, nós vamos completar 20 anos sem o Ayrton Senna. Parece que foi outro dia que esse menino morreu. 20 anos. O programa de amanhã está muito emocionante. Eu espero todos vocês. Porque se você não ligar no TV Verdade amanhã, é tiro porrada e bomba, viu? Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã.